Irmãos, a situação tá difícil e agora surgiu uma oportunidade aí pra quem está desempregado. Mesmo não tendo mais de mil inscritos no YouTube, você já pode ganhar o seu dinheirinho usando o short. É, irmão, pode usar short. Irmão, pode usar short. Misericórdia, pastor, o que é isso? Calma aí, irmão. Misericórdia por quê, irmão? Sujar short. Deixa eu completar. O short nada mais é do que um aplicativo da plataforma YouTube pra você mostrar a sua criatividade fazendo vídeos e enviar pra plataforma. Não precisa ter mais de mil inscritos. É isso, irmão. É isso, irmão. Não é esse short aqui? Não é esse short. Eu tô falando short ou app. Amém ou não amém?